Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Gente, tá adiando a minha mãe, ela vai assistir isso. Mãe, eu sei que a senhora gosta da pretinha e do negro. Então existem outros antes de você? Existem outros antes de mim que são... Ela me ama, eu sei que a senhora me ama. Ninguém está dizendo o contrário. É, ninguém está dizendo o contrário, mãe. Mas ela tem uma predileção, sim. Toda mãe tem, não adianta falar. Tem sim. Tem, mãe? Tem. Minha mãe está aí. Então. Está falando que não. Tem que se encargar. Então você vai depor contra ela? Claro que tem. Ah, eu sei que tem. Você que veio da Baixada, como é que foi a sua infância lá? Quais são as melhores lembranças que você tem? Cara, acho que as melhores lembranças que eu tenho da Baixada é que, eu não sei, é um lugar tão calmo, é um lugar tão tranquilo, tem praia. Então assim, eu sempre tive uma infância, onde eu morava era rua de terra, não tinha asfalto. Então assim, era uma coisa de brincar, de você jogar bola e tirar a tampa do dedão. Porque chutou o chão, não chutou a bola. Era ruim pra caramba. Então assim, essa coisa de ir pra escola e esperar o amiguinho pra ir pra escola, sabe, na esquina e em comboio. Depois de sair da aula, ir almoçar na casa de alguém. Então assim, foi uma infância muito próxima, tanto da minha família, tanto dos meus amigos. Meus irmãos que levavam pra escola, os mais velhos que levam os mais novos. Então minha infância, cara, eu tenho nada pra reclamar. Sempre foi uma infância humilde, né? Como todo mundo que mora em favela, mora em periferia. Mas foi uma infância onde eu não tenho o que reclamar. Eu brinquei, a gente brincava na rua. Não tinha muito essa coisa de hoje. Hoje é... Poxa, se você deixar um filho na porta de casa, cara, você tem medo. Porque pode acontecer qualquer coisa. E lá naquela época, pode ser que até que existia o perigo? Pode ser que existia. Mas a gente tava ali, pagando pra ver. E a gente também não tá falando de muito longe, né? Você tem a minha idade, você tem 23. Sim. Foi ontem. E o quanto tudo isso mudou em tão pouco tempo. Quanto essa possibilidade ou esse empecilho de liberdade pra criança, pra quando você tá crescendo, viver, experienciar coisas. Eu vejo, por exemplo, meu irmão é quatro anos mais novo que eu. E já foi diferente. Pra minha prima, de cinco anos, já é diferente. Exatamente. Então, o quanto em um espaço curto de tempo, a gente foi sendo privado de uma liberdade. Ou de experienciar coisas que seriam normais. Exatamente. Não, privado. E além do mais, meio que desconectado dessa realidade. Porque eu não lembro, assim, o celular ainda era uma coisa meio pré-histórica. Super. E não era todo mundo que tinha. Ainda tinha aquela coisa da internet. Diz cara que você tinha que tirar a internet pra botar no telefone. Depois você tinha que tirar pra... E a gente só podia mexer de madrugada. Porque durante o dia tinha que estar o telefone ligado pra casa se houvesse alguma emergência. A gente ia na lan house fazer qualquer coisa. A gente pegou o fim disso tudo, né? Exatamente. Total. Tipo, eu cansei de... Minha mãe mandava, vai lá buscar tua irmã que tava na lan house o dia todo, gastando, tipo, dois reais que tinha ia lá pra lan house. Ficava no Orkut, MSN. Bem vibe de volta aos 15. Sim! A referência, Nick, né? Gostei disso aí, ó. Gostei. Mas foi isso, assim. E eu li até uma coisa que eu fiquei até meio chocado, né? Que é assim, a gente é a última geração que sabe... Que conhece o mundo sem a internet. Sem a tecnologia. Tipo, assim... Falei, caramba! Olha que loucura! Eu vi um vídeo esses dias. É uma bobagem. Mas é tipo assim, as crianças já identificam... Com o celular, como reto. A gente ainda atende o telefone assim, brincando. Tipo, atende o celular. As crianças já são na mão, já é no reto, já é tela. Gente! Pedem pra um menininho atender o telefone, ele atende assim. Alô? Falei, nossa! E é a nossa última geração. Caramba, verdade. A última geração que pegou o telefone, telefonão, eu acho que é a nossa. No máximo é do meu irmão, que tem 19. Sim. Agora vem cá. Você fala da sua mãe. Em todos os lugares que eu vi você falando da sua mãe, você fala com muito carinho. Qual é um conselho ou um ensinamento que a tua mãe te deu que é o que te guia? Ou que você lembra todos os dias num percalço? O que é que te move, que foi a sua mãe que trouxe pra você? Cara, minha mãe... Eu poderia... Poderia ser um podcast só do meu episódio, só pra eu falar da minha mãe, assim. De tanto de coisas que eu tenho pra falar. Inclusive, eu ia trazer ela aqui hoje, mas ela falou... Eu não vou perder minha novela, que é o penúltimo dia. A minha tá aqui assim, ó... Ah, que legal, acaba a novela já. Aí eu falei... Vamos, mãe, não pode ficar comigo. Não, amanhã é o último dia da novela. Eu quero ficar aqui, o cara não quer ir comigo. Não quero. Falei, tá bom, fica em casa. Ela ficou lá assistindo a novela. Tudo bem, mas a novela é boa. A gente aceita. É verdade, né? A novela é boa. Pelo menos isso, né? Exatamente. Mas a minha mãe, cara... Eu vou até dar um prólogo antes de chegar... Fica à vontade. ...não se a coisa do ensinamento. Eu tenho uma coisa com a minha mãe, que é o seguinte... A minha mãe, ela nunca privou muito a gente. Porque ela foi uma mulher que teve que criar os filhos sozinha, né? Meu pai saiu de casa quando meus irmãos eram adolescentes. Eu tinha dois anos de idade. Então, foi uma vida muito dificultosa. E ela teve que trabalhar, porque ela não trabalhava. Meu pai não deixava. E aí, ela começou a trabalhar. E ela trabalhava em dois empregos. Então, segunda ela ia pra um, terça pra outro, quarta pra outro, quinta pra outro. Então, ela fazia esse momento. E domingo era o único dia que ela descansava. E não era bem descansar, porque é aquele momento. Você tem filho pequeno, você vai lavar a roupa, limpar a casa, fazer comida. Resetar pra começar. Exatamente. Pra começar a semana, sem perrengue. E à noite, ela ainda ia pra igreja. Não podia ir, sabe? E levava todo mundo. Todo mundo ia pra igreja. Então, assim, ela não tinha como controlar. E ela foi muito sábia, porque ela não chegava na gente... Não obrigava nada. A mãe chegava assim de manhã, ela acordava. Ela falou, vamos pra escola. Mãe, não vou pra escola hoje. Você tem certeza? Olha, você vai perder trabalho, você vai perder matéria. Você vai se ferrar. E você vai estar que nem eu. Eu tô hoje aqui nessa situação. Ela entrava no psicológico da gente. Aí, tá bom, mãe, eu vou pra escola. Aí, ela chegava no outro dia. Vou pra escola? Ah, não, mãe. Eu realmente não vou... Ela dava aquele mesmo discurso. Mas, não, mãe, mesmo assim, eu vou ficar em casa hoje. Eu não tô legal. Tá bom, tô indo pra trabalhar. Tá bom? Beijo, tchau. Ela fazia com que a escolha fosse sua. A escolha sempre foi minha. Ela te mostrou a consequência, mas a escolha era sua. Exatamente, a escolha sempre era minha. Sempre era nossa dentro de casa. Porque ela não tinha como controlar. Imagina, ela tá lá, tem que trabalhar pra trazer comida pra dentro de casa. Como que ela vai controlar se tá indo pra escola ou não? Se tá fazendo as coisas ou não? Se tá fazendo coisa errada ou não? Tinha uns irmãos que um cuidava do outro, mas... A gente nunca sabe. Claro. Entendeu? Então, e aí, quando eu... Eu nunca... Exemplo, essa coisa de matar a aula, de falta... Nunca, nunca, nunca fiz isso. Nunca fiz isso, porque eu... Aí o pessoal falava, nossa, minha mãe... Ela só vinha porque minha mãe me acordou, me obrigou, me bateu. Eu falava, gente, eu não sei o que é isso. Eu não entendia. Porque eu posso ficar em casa o dia que eu quiser. O dia que eu quiser, falar, mãe, eu não vou. Ela não vai me obrigar, eu não vou. Então, por que que acontece isso? Então, eu não faltava aula. Porque pra você não tinha porquê também. Não tinha porquê, entendeu? No dia que eu quisesse ficar em casa, eu ficava, não dava vontade de ficar em casa. Então, ela ia muito nesse psicológico, assim, de mostrar pra gente como que a vida funcionava. Igreja, um ponto muito importante. Igreja, minha mãe, ela sempre chegava, é... Ela levava a gente pra igreja, ela falava, enquanto vocês não têm opção, vocês vão comigo. Obrigado, vocês vão. E a gente ia pra igreja, ia lá. Eu e minha irmã, era terrível, eu e a Cris Luana, a gente... Meu pai amado ficava rindo, o povo lá fechando o olho, orando. Gente, eu era uma criança. Acontece. Pelo amor de Deus, eu era uma criança, vocês não vão me cancelar aí, não. Mas eu e minha irmã, a gente não fechava o olho, a gente ficava rindo, zotorano. Era muito engraçado, né? Mas é sempre quando não pode. É sempre quando não pode. Eu olhei pra minha mãe, porque eu lembrei de uma vez, a gente... Eu sou batizada na igreja católica. E assim, a gente tem uma missa em específico que a gente gosta de assistir. Sim. E aí, uma vez, do nada. Por que não? Porque não podia. A gente começou a ter uma crise de riso. Mas assim, era muito e a gente não conseguia parar. Meu Deus. E qualquer coisa, qualquer coisa fazia a gente rir. Então é porque não pode. É porque não pode. É simplesmente porque não pode. Exatamente. Eu nunca tinha pensado nisso. E nem devia ter graça das pessoas. Elas deviam estar louvando. Elas deviam estar ali só se conectando. E a gente só não podia rir. É. É só pelo fato de não poder. Caramba. É o proibido. Tá vendo? Caramba, o proibido é foda, né, gente? E foi a primeira vez que era ser proibida. Era na igreja. Era na igreja. Exatamente. Agora a gente analisou tudo aqui, ó. Psicologia. Entendeu? Analisamos tudo. Eu gosto de... Você quer ser minha psicóloga? Não vou poder. Já tem tanta coisa aqui. Vamos deixar balar? Deixa eu te perguntar. Tá bom, você abre a agenda, você fala. Tá. Acho que não vai acontecer. Teatro. Onde ele surgiu na sua vida? Como é que você começou no teatro? Que loucura. Eu adoro essa história. Sabe por quê? Porque o teatro, pra mim, aconteceu da seguinte forma. Eu... A vida acontece. Eu era uma criança muito... Muito... Ah, muito boazinha. Eu era uma criança que fazia tudo. Na escola, tirava notas boas. Eu era aquela criança que... Eu realmente gostava de estudar. Eu realmente gostava da coisa. E eu era um aluno muito ativo. Então eu fazia. Ai, festa, não sei o quê. Tava eu lá fazendo alguma coisa. Ai, consciência. A criança é negra. Tava eu lá. Então, na escola, eu tava sempre puxando o bonde pra fazer as coisas. Grêmio estudantil. Fui presidente do Grêmio duas vezes. Fiz porra nenhuma. Chique! Fiz porra nenhuma. O importante era falar. Era o meu nome. Tem fotinho na escola, inclusive. Perfeito. Melhor que isso, impossível. E hoje o povo, né? Agora que a gente tá aí, né? Exato. A vida é o povo alto. Busca. Ele foi Grêmio na escola. Pronto. Ai. E aí eu era essa pessoa. E aí abriram uma oficina lá de projeto social. Ah, teatro e dança de rua. Falei, eu vou fazer esse negócio. Mas a minha mãe não vai deixar. Na minha cabeça, a minha mãe não ia deixar. Eu falei, fui lá. Peguei a autorização. Aí eu falsifiquei a assinatura dela. Escrevi a assinatura dela. E levei na escola, morrendo de medo. E aí, ok. Fui lá, comecei a fazer a aula. E era tudo até as quinta-tarde na escola. E eu ia. E como eu fazia coisa na escola de vez em quando, minha mãe, ela não se preocupava. Porque sabia que eu tava fazendo alguma coisa, né? Se estudando. Aí minha mãe, ah, o que você faz toda terça e quinta na escola à tarde? Eu, ah, mãe, tô estudando. Não estava mentindo. Estava estudando. Não estava estudando. Pois é. Exatamente. Sim. Falava isso pra ela e tudo. E então, porque na cabeça dela eu tava estudando. Tava sentado, tava fazendo, sei lá, qualquer outra coisa. E aí teve um dia, menina, que eu tô lá fazendo uma aula de corpo. No chão. Ai, meu Deus. Tá tudo certo. No chão. Tava lá assim, ó. Todo trouxo. Chega minha mãe na porta da sala de aula. Assim, ó. Com os avos dele, minha mãe batia. Minha mãe. Minha mãe, quando ela, nossa. Te amo, mãe. E aí foi... E aí a professora, o que foi, mãe? Não, não. Só vim ver se ele tava aqui mesmo, professora. Não, e foi bem dia que, assim, ela deve ter saído mais cedo. Só pra checar essa situação. Porque pra filha, ela sai de qualquer lugar, gente. E aí ela foi. Foi o dia... Sabe aquele dia que você não volta pra casa? Você vai pra casa do amigo, você vai pra porta de um, pra porta do outro. Você fica na porta de casa, mas você não entra. Exatamente. Você não entra, você faz alguma coisa. Então, nesse dia eu voltei tarde pra casa. E aí ela pegou, chegou pra mim e disse, ah, quer jantar? Acho que não. Obrigado, mas que bom. E aí eu entendi que ela não viu problema nenhum com aquilo. Aí foi quando ela sabia que eu ia fazer teatro. Eu ia fazer teatro. E começou assim. E bem descompromissado. Nunca olhei. Falei, ai, quero ser ator. Porque tem muita gente que fala, ai, você sempre quis ser ator. Falei, gente, não. Eu descobri. Eu descobri que eu era um ator. Eu descobri que eu queria ser ator. Quando você já tava fazendo? Quando eu já tava fazendo. E sabe como eu descobri? Não foi ali na oficina. Foi quando acabou a oficina. Acabou a oficina, a gente não vai ter mais. E tudo. Eu falei, eu olhei pra um lado, olhei pra outro. Falei, o que que eu vou fazer da minha vida? Total. Aí foi quando eu falei, puta, eu acho que eu gosto desse negócio, viu? Acho que eu gosto, acho que eu vou fazer. Aí foi quando eu fui fazer outros cursos, procurar coisas de graça. Minha mãe não tinha dinheiro pra pagar. Então fui procurar coisas de graça pra fazer, pra ter uma melhor formação. E aí eu corria, cara. Aquela baixada inteira. E pra tudo. Onde tinha a oficina, um workshop de graça, eu ia. E aí começou essa minha trajetória, esse meu amor pelo teatro. E existe uma história que você conta que você ficou tentando 15 dias entrar num curso. Essa história é ótima. Por favor, eu te peço que você conte essa história. Onde já se viu, gente? Ele tinha 15 anos. Eu tinha 15 anos. Ficou 15 dias tentando entrar num curso. Por favor. Eu tava na época, eu tava, eu queria, eu comecei toda essa loucura de fazer um curso ali. Eu ia pra Santos, fazia um curso, ia pra São Vicente, fazia um curso em Cubatão, fazia outro. Fazia na Praia Grande. Eu, onde tinha coisa de graça, eu ia. Porque eu queria ser ator e queria estudar, né? Queria aprender o ofício da coisa. Eu não queria essa coisa de ser famoso. Eu nunca me imaginei no cinema. Então eu não queria. O que eu queria era estudar. E aí abriu inscrições, um amigo meu me mandou, abriu inscrições pra uma oficina de teatro. Uma oficina não, uma escola profissionalizante de teatro que era, assim, top. A gente, aula de segunda, sexta, das sete, às onze da noite, bagulho assim. Eu peguei, olhei assim, falei, cara, eu vou. Mas aí eu lia o regulamento e só podia a partir de 16 anos. Eu falei, cara, os caras não vão me brecar por causa de um ano. Imagina. O que é isso? Na minha cabeça. Eu fui lá, liguei pra fazer minha inscrição e tudo mais e tal. Ah, não, você não tem idade pra fazer. Eu olhei e falei, não, gente, mas me dá uma oportunidade de eu fazer. Eu quero fazer. Eu quero fazer esse curso. Ah, não, que não sei o quê. Eu falei, tá bom. Amanhã eu tô aqui de novo. Você venceu eles pelo cansaço. Pelo cansaço. Aí eu fui. Ah, não pode fazer, não sei o quê. Não, eu quero fazer. Amanhã eu tô aqui de novo. Aí quando eu não ia, eu ligava. Eu enchi o saco ligando. Eu quero fazer. Não, você só tem que dizer. Gente, eu quero fazer, eu quero fazer, eu quero fazer. Eu ligava, eu ligava, eu ligava, eu ligava, eu ligava. Claro, foi exaustivo assim, ó. Foi, 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 foi. Até que assim, tava chegando perto de encerrar. E aí eu peguei e liguei pra eles. Nessa leva tinha passado uns 15 dias já. Duas semanas já tentando. Aí eu lembro que a, 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 a diretora atendeu e falou assim. Ah, é fulano, o que que eu falo? Aí eu peguei e falei assim, não, passa aí. Aceita. Ela falou, ó, é o seguinte. Você tá enchendo meu saco, cara. Eu vou te dar a oportunidade de você fazer um teste pra você entrar na escola. Não quer dizer que você vai passar, tá bom? Vem aqui fazer sua inscrição, vem aqui pegar seu texto pra você decorar e fazer teu teste. Era isso que eu precisava. É isso que eu precisava, é isso que eu queria. Aí eu levei, arrastei minha mãe pra ir junto comigo, aí precisava assinar lá na hora. Arrastei minha mãe, aí a gente fez lá a inscrição. Eles me deram o maior texto que tinha. Gente, era um negócio assim, gigante. Eu lembro até hoje, o texto se chamava A Balada de um Palhaço, do Plínio Marcos. Jesus. E eu… Simples assim. Simples assim. Aí eu via, eu olhei pra ela, eu olhei e falei, o que que eu ia fazer aquilo? Aí eu voltei, liguei pra professora de teatro, aquela do Projeto Social, liguei pra ela e falei assim, falei, Aline, não precisa da tua ajuda, cara. Porque eles me deram, acho que foi cinco dias, se eu não me engano. Eles me deram cinco dias pra fazer. Falei, Aline, não precisa da sua ajuda. Ela, Christian, porque ela era professora de teatro, mas ela dava aula de artes. Então, ela era concursada na Prefeitura de Artes, mas ela dava aula de teatro dentro do Projeto Social. E aí, começou toda essa coisa, falei, Aline, ela, Cris, eu dou aula até nove horas da noite, nove horas da noite, você vem, nove horas da noite, eu tô na sua casa. Eu estudava com ela esses cinco dias, das nove da noite às cinco da manhã, chegar às cinco da manhã, ia pra casa, pegava o ônibus, ia pra escola, depois passava a tarde toda estudando, nove horas da noite, eu tava na porta dela, passava madrugadas e madrugadas ia estudando, era assim, era coisa assim, loucura. E aí, eu comecei achando que eu tinha que levar a superprodução, então eu fiz maquiagem, eu fiz... Depois eu mando uma foto pra você botar aqui. Por favor, por favor. Maquiagem, tudo pra fazer. Claro, chocar. Chocar. Chegar chegando. Chegar chegando. Só que eu não li o regulamento, tava escrito que tinha que ir de preto. Tinha que estar de preto. Eu falei, gente, mentira, cara, cheguei lá, todo mundo de preto, e olha lá, todo com a cara pintada. Não passei. Não passei. Aí, entrei na sala, fiz a cena, e foi aquela agonia, 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 agonia. Se eu ia passar ou não, se eles iam me liberar ou não, se eles iam deixar eu fazer. Eu comecei a pensar, vai que eles deixaram eu fazer o teste? Eu faço o teste. E aí, eles esquecem? Aí, eles esquecem. Tipo, ah, já fez o teste, ah, não passou. E cara, demorou 13 dias contados. Foi quando... Nossa, gente, mas aí foi uma tortura seletiva. Seletiva. Você não tem noção. Eu não dormia, Clara. Ah, eu tenho. Eu não dormia. Ah, esses nãos aí, essa galera aí, a gente conhece bem. Não, os pessoal gostam. Acho que eles têm fetiche. A gente gosta, a gente conhece. A gente conhece. Olha, é terrível. É que nem teste, né? Que terrível fazer teste. O pior das sensações. Ai, nossa. E aí, foi essa loucura. Depois, ai, eu li meu nome lá. Saiu a lista, eu li meu nome. Falei, mentira, cara. Aí, eu levei minha mãe pra fazer a matrícula. A mulher olhou. Conseguiu, né? Sim. Chata. Consegui. E esse curso durou quanto tempo? Três anos. Três anos? Três anos, de segunda a sexta. Tinha aula de corpo, voz, interpretação, história da arte. Que demais! Então, foi um curso bem completo, assim. Era três anos, todos os dias. E a gente ralava ali, viu? E quando você virou professor? Quando isso aconteceu? Isso aconteceu porque eu precisava de uma renda pra estudar teatro. E aí, abriu vaga pra esse mesmo projeto que eu comecei. Entendi. Que era Mais Educação. E aí, eu comecei dando aula no Mais Educação. Que pra mim foi muito simbólico na minha vida. Poder contribuir com o lugar onde eu comecei, sabe? Então, eu comecei a dar aula no Mais Educação. E comecei a incentivar as crianças. Porque eu sempre tive uma noção, Clara, e com as pessoas que eu comecei. Que era o seguinte, não é todo mundo que vai seguir carreira. Que vai conquistar mundos e fundos. Que vai ser rico, ter uma mansão. Não vai ser todo mundo. Porque existe uma coisa que é a vocação. Que é muito mais que talento. Que é o trabalho, que é o estudo. Que é você perder muito tempo. Muitas vezes não ganhando nada pra conquistar um pouquinho lá na frente. Então, existe isso. E cada pessoa é uma pessoa. Mas eu sempre entendi a arte, o teatro, como um lugar de transformação de vida, sabe? Um lugar onde a pessoa consegue se exercitar. Olha que loucura. Todo mundo que começou comigo, as pessoas... Nem todo mundo viraram atores, né? Mas hoje, você vê pessoas que elas se destacam nos lugares onde elas estão. Tem amigos meus trabalhando em grandes empresas. Eu tenho amigos meus que viraram... Uma amiga minha que virou psicóloga. Um amigo meu que tá, assim, arrasando, fazendo federal de matemática em Santa Catarina. João Paulo. O cara é um crânio, um gênio. Então, você vê pessoas, assim, que se destacaram. Por quê? Por conta do teatro. Então, eu sempre entendi o teatro como um lugar onde você consegue se expressar melhor. Um lugar onde você consegue ganhar coisas. que no mercado de trabalho, na nossa vida, a gente precisa ter. Então, eu fui nesse intuito de, de uma certa forma, contribuir, né? Com crianças mais dentro da escola. Imagina, eu também era super novinho, mas contribuir pra melhorar esse entorno, né? Da gente ter um lugar dentro da escola. Passar um pouco do meu conhecimento. E foi muito gratificante trocar com essa galera, meu. Trocar é muito legal. E você era um professor carrasco? Você era, tipo, amigão da galera? E dava pra ver quem tinha vocação? Ali, naquele momento? Cara, sabe o que é louco? Eu não era carrasco, mas eu exigia muitas coisas. Mas vamos fazer. Porque às vezes, você chega na improvisação, a galera vai. Então, você tem que meio que trazer, né? A pessoa pra improvisação, aquele grupo pra improvisação. Trazer pro que realmente importa ali, né? Tem a brincadeira, tem o gostoso. Muitas vezes, parece brincadeira, né? Exercício de teatro, parece que você tá brincando. Você não tá fazendo teatro, né? Então, eu sempre guiava pra gente… Ó, gente, é isso, é legal, é divertido. Mas o propósito é esse. Porque a gente tem que montar um espetáculo de final de ano. Que foi lindo, espetáculo lindo, 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 lindo. Assim, pessoas muito dedicadas, sabe? Os alunos muito dedicados. Então, não era carrasco nesse lugar. E dá pra ver quem tem vocação. Dá pra ver quem tem vocação? Porque a vocação não é a pessoa, ela se destacar à primeira vista. A vocação é você ir, você falar uma coisa. E quando a pessoa volta, ela volta mudada, ela volta transformada. Muitas vezes, quem tinha vocação era quem tinha menos talento. Interessante isso, né? Nossa! Por quê? Porque a vocação tá nesse lugar de querer aprender mais. Porque às vezes a pessoa sabe que ela tem um talento, um passinho mais, ela já estaciona. Não, estaciona. Não, qualquer coisa que eu fizer vai tá bom. Eu sei fazer. Eu sei fazer, sabe? E não é nesse lugar. Então você começa a ver que a vocação tá naquele que busca, não naquele que tem. Nossa! Que bonito isso. E é louco pensar o quanto a gente vê atores incríveis, maravilhosos. Que já chegaram pra gente como público, como ótimos. E atores que você vê que na maioria das vezes começaram meio engessados. Ou foram descobrindo. E que hoje são grandes atores. Porque tiveram a necessidade de aprender. Sim. Precisaram olhar pra dentro, olhar pro trabalho e falar, eu preciso melhorar nisso. E é isso. As pessoas, elas realmente se empenham mais, porque elas não sabem, né? Exatamente. É muito louco pensar que quem tem na mão desiste, que fala, tá de boa, sei fazer. E quem não, vai muito mais atrás. Exatamente. Esse lugar que você tá falando, cara, é genial. É genial, porque tem uma coisa que, assim, eu enxergo o teatro de uma forma... A nossa profissão de ator eu enxergo de uma forma muito clara, assim. É um mar que a gente vai entrando. Cada vez que a gente vai entrando, vai entrando aí no pofundo, 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 pofundo. Você vai indo pro fundo, pofundo, 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 pofundo. Quando você acha que você tá se afogando, você olha pra trás, a água tá na canela. Uhum! E é isso. E a gente sempre acha que a gente sabe pra caramba. Quando a gente vê, a gente não sabe de absolutamente nada. Até porque em cada trabalho, em cada camada, a gente vai descobrindo mais de coisas que a gente acha que a gente já domina. Exatamente. Isso é muito horrível, tá? Isso é detestável. Eu queria rir, mas... Fala... Não é? É muito horrível. Porque você fala, sei muito. Você chega e fala, hum, não sei nada. Não sei de nada. Aquele dia que você chega em casa numa cena que você fala, eu sei fazer. Você sai de casa falando, eu sei fazer isso. O texto tá decorado. Vou fazer bonito. Chegar lá, é só pau no gato. O pó. Você chega e fala, hum, acho que foi uma das piores cenas que eu vi. Exatamente. Até hoje, que eu achei que era de bom. Acabou que não. E você, sendo tão estudioso, trabalhando, estudando, você tinha tempo pra ser criança? Você teve um momento livre? Ou quando você tava no teatro, quando você tava estudando o que você amava e você foi entendendo que era aquilo que você queria? Ali era a sua diversão? Aquilo era a minha diversão. Aquilo era a minha vida. Aquilo era a minha vida. Falar de teatro, estar em teatro, viver o teatro, fazer teatro. Aquilo ali era a minha vida. Então assim, a minha infância, ela tem dois momentos. O momento antes do teatro e depois do teatro. Porque quando eu conheci o teatro, foi quando eu comecei a viver só praquilo. Eu não parava em casa. Clara, eu fui olhar esses dias as fotos de família daquela época. Eu não tô em quase nenhuma. Não tem um aniversário. Aniversário de mãe, aniversário de pai, aniversário de irmão. Não tava. Não tava. E assim, foi um preço que eu paguei. Que eu escolhi pagar muito cedo. Mas eu paguei um preço de não estar em muitas memórias de família. Mas que hoje também, eu não me arrependo não. Foi tão bom. Eu acho que o nosso trabalho tem uma coisa que quem vê de fora não sente muito. A gente tem que se abster de estar em muitos lugares. A gente tem que se abster de muita coisa pra conseguir o que a gente quer. Exatamente. Então, eu fui pro Rio muito novinha fazer novela. E quem me acompanhou foi minha avó. Então é isso. Eu via meu irmão de final de semana. Mas eu não posso dizer que eu cresci com meu irmão. A gente tem uma relação muito próxima. Mas é isso. Eu tive que abdicar muito cedo de estar perto da minha família. E é exatamente isso que você tá falando. A gente tem que pagar um preço pra conseguir o que a gente quer a longo prazo. Exatamente. E é duro. Ainda mais quando você é uma criança. Você parar pra pensar nisso. Você não sente. Você só sente quando você cresce. E por mais que as nossas vivências sejam muito diferentes. No fim, a gente teve que abdicar de muito pelo nosso sonho. Exatamente. É isso. Você resumiu da melhor maneira possível. Porque aí, a gente só sente quando cresce real. Porque você começa a ver. Putz. Aí você vê o pessoal. Nossa, esse dia foi tão legal. O que aconteceu? Ah, não. Você não tava. Valeu. Tá bom. Aniversário de amiguinha. Nunca tive. Tipo assim, vamos marcar de viajar. Nossa, não existe isso. Não posso. Não dá. Tem ensaio. Desculpa. Não posso. Aí, tipo assim, vamos num sushi. Tá, eu vou receber o roteiro. Aí, eu te aviso. Aí, marca todo mundo na comemoração. Aí, você fala, vou. Eu vou. Não gravo. Esse dia eu não gravo. Esse dia eu não tenho nada. Do nada, o roteiro muda. Você fala, hum, não vou poder ir. Talvez, né? Não tem coisa. Já aconteceu comigo. Putz, não filmo hoje. Ô, Glória. Vou pra casa da minha mãe. Aí, cato o carro, vou pra casa da minha mãe. Tô sentada, minha mãe, botando um cafezinho, um bolinho. Christian, você pode vir aqui? E tua mãe mora na Baixada ainda. Minha mãe mora na Baixada ainda. Christian, você pode vir aqui? Não sei o que, não sei o que. Ah, tá bom. Tô indo. Eu chego aí em uma hora e meia, tudo bem? Vou me arrumar e vou. Tudo pensando que eu tava em São Paulo, né? Claro. E nada. Eu vou chegar no set. Já tive que voltar do Rio também. Aliás, pro Rio. Sério? De vir pra cá, visitar minha família. E aí, chegar aqui e falar, então. Mãe, a gente surgiu, assim, aqui cedo. Ah, tô voltando. E quando é que você veio pra São Paulo? Eu vim pra São Paulo quando eu tinha 16 anos. Você veio sozinho? Eu vim sozinho. Eu vim pra São Paulo quando eu tinha 16 anos. E como é que ficou o coração da sua mãe? Como é que aconteceu essa vinda? Você veio pra estudar? Eu vim pra fazer teatro, pra estudar e fazer teatro. Eu vim pra fazer teatro. A minha mãe, muito doida, que eu tava na Bahia com ela antes de ontem. A gente foi passear. E aí, eu tava com os meus primos. Eu tava contando justamente essa história pros meus primos. E aí, eu contei e falei, como assim? Eu falei, gente, nem eu sei. Porque eu falei, mãe, não sei. Porque se fosse meu filho, hoje, no mundo de hoje... Não vinha. O quê? Eu passo o Paulo sozinho, caçar o quê, moleque? É muito doido. Porque a gente começa a colocar no lugar de como que aquilo era, entre aspas, muito perigoso. Uma outra cidade, uma pessoa menor de idade, vai pra outra cidade, longe dos seus olhos. Você ainda é responsável por ele. E o quanto que minha mãe, ela deixou, assim, sabe? O quanto que ela confiava. Então, eu vim pra São Paulo porque, assim, eu fazia tudo. Eu fazia. Trabalhava. Trabalhei na praia. E dava aula no projeto social, final de semana. E aí, fazia... Uma época, trabalhei no tribunal de justiça, como estagiário. Fiz assim, um monte de coisa. Como assim? É! Hoje, fazia um monte de coisa pra bancar o teatro. Pra bancar o teatro. Meu Deus do céu! Pra bancar o teatro. É tudo pelo sonho, né? É tudo pelo sonho. É tudo pelo sonho. Opa, muito obrigada. Muito obrigada. Coisinha boa. Gente, olha. Água que purifica. Muito bom. Tá vendo? Obrigado. Foi? Foi. Bom, aproveitar aqui nossa contra-regra pra usar de gancho e te perguntar. Você foi contra-regra de teatro. O que que essa experiência trouxe pra você do bastidor do teatro? Cara, é surreal. Porque eu fui contra-regra no teatro. Que era o meio de entrar no teatro, né? Quando eu cheguei aqui em São Paulo. E eu fui lá na Baixada também. Mas aqui, era muito mais fácil você prestar um serviço. Do que você... Ai, quero ser ator. O pessoal não sabe nem de onde você veio. Total. Não sabe o que você fez. Então assim, eu sabia que eu tinha que entrar e era por algum lugar. E eu comecei sendo contra-regra. Essa experiência é surreal porque você tem noção do todo do espetáculo. Olhar tudo de fora. Porque o ator, ele tá ali e ele olha por aquela ótica, sabe? Da cena. É tanta coisa pra se preocupar. A gente olha por essa ótica de, cara, minha cena, tudo ali. Eu tenho que fazer o meu parceiro bater texto, né? Fazer a visita técnica no teatro. Então, muita coisa pra se preocupar. Figurino. E aqui, o contra-regra, ele circula tudo. Ele circula pelo cabine de som, cabine de luz. Ele circula pelas coxias. Ele vive na coxia. Ele é invisível. Ele é o mecanismo, né? Ele é o mecanismo. Então, o contra-regra, ele chega antes. Porque ele tem que deixar tudo pronto, tudo preparado. E depois, ele que deixa tudo no lugar. Então, o contra-regra, ele sabe muito mais do espetáculo do que qualquer outra pessoa. Entende? E o privilégio de assistir pela coxia. Então, assim, o mecanismo de como funciona aquele espetáculo só funciona por causa do contra-regra. Então, eu pude aprender muito, 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 muito de outras funções, de outras coisas. Fazer muita amizade nos teatros da vida, né? Então, essa experiência pra mim foi surreal. Porque quando, após essa... Porque no teatro, a gente acaba fazendo tudo. Mas quando eu fui contra a regra de alguns espetáculos profissionais aqui em São Paulo e depois voltei pra cena, fui com outro olhar. Total. Fui com outro olhar. Tipo, não posso fazer isso porque é mais fácil pro cara que vai me trocar, tá segurando meu figurino na coxia, é mais fácil eu fazer aquilo. Porque eu vou facilitar o lado dele, entendeu? Porque é terrível. Você tá ali, você tem que vestir o ator porque ele tem que voltar em segundos pra cena de novo. Você, sabe? E o cara já tá meio... Então, assim, você aprende a entender que o cara tá ali pra fazer a coisa toda acontecer. Sem ele não acontece, sabe? Vai ser uma bagunça, pode até acontecer, mas caindo aos pedaços. Mas você entende que, cara, existe uma pessoa ali que domina aquilo tudo, que faz aquele show, aquele espetáculo estar de pé. Então, foi uma das maiores experiências que eu tive. É, eu tendo muito a ficar próxima de equipe quando eu trabalho. Porque é isso, como eu fiz personagens que eu ficava muito tempo no set, você passa a observar o que tá acontecendo em volta. E é muito louco pensar que o ator, ele só faz o resultado de tudo que tá acontecendo antes da gente entrar em cena. O ator é só o resultado. Sim. A gente faz o simples. Sim. E o que tá acontecendo por trás é tão maior, existe e exige tanto de tanta gente que a gente tá lá só pra ser bonito. No fim do dia, é só pra ser bonito. E ainda reclama, né? E ainda fica... Ai, gente, imagina. Ai, que saco que eu não sei o quê. Tanto que, eu crescendo, minha mãe olhou pra mim... Minha mãe é que é assim, gente. Como é sábia? Já disse outras vezes, vou falar sempre. Minha mãe é um general. E ainda bem que é. E eu lembro muito de eu começar a ir sozinha pro set, porque com 16 fui emancipada. Mas não saí de casa. E eu lembro da minha mãe falar assim, tá todo mundo lá de saco cheio. Igual você. Ninguém tá lá achando incrível, tá todo mundo lá com responsabilidade. Ninguém tá indo brincar. É. Se você tá de saco cheio, imagina a pessoa que chegou 3 horas antes de você, 5, 6 horas antes de você. Então, presta atenção. Você é só um pinguinho de... Um grãozinho de areia no meio de uma praia inteira. Você só tá lá pelo resultado. Obedece e olha, honra todo mundo que tá lá dentro. Todo mundo lá dentro tem um papel crucial pra fazer acontecer. Então, de eu não reclamar, de eu estar disposto a ajudar, de não atrapalhar, que é o mais crucial. Exatamente, é. Mais do que ajudar, você não atrapalhar, já tá fazendo um grande bem. Nossa, o set vai fluir com bem. Vocês só vão olhando. Tem uns amigos nossos que é foda, né? Nossa, se a gente contar aqui, galera, ó. Acaba esse podcast aqui, meu Deus do céu. Agora vem cá, você fala muito sobre o teatro e te dar o direito da narrativa, de você ser o dono da narrativa. Você sente que no cinema, essa linguagem você começou a conquistar, de você ser dono da sua narrativa, ou é uma coisa que realmente só o teatro te dá? Olha, 100% só o teatro me dá, claro. Só me dá, porque quando abre a cortina, o ator é rei e rainha, e aquilo ali eu faço o que eu quiser. E não tem diretor por trás, não tem corte, não tem nada. Então, muitas vezes a gente vai pro fronte lá, e o espetáculo, ele acontece. Então, essa narrativa, eu que escolho os caminhos que vão ser trilhados, porque não tem como parar o espetáculo no meio. Total. No cinema, eu acho que eu precisei, e preciso a cada projeto conquistar. Mas existe uma realidade, que é um cinema muito branco. Nosso cinema, ele é branco, ele é elitista, ele é um cinema que… E quem tá com a caneta na mão hoje dos streamings, são pessoas que muitas vezes não sabem nem de onde você veio, nem da sua realidade, não sabem nem o que aconteceu na tua vida. E tem aquela visão de… Ai, meu Deus do céu. Aí vem aquela pessoa, Ai, porque eu sou branco, privilegiado. Cala a boca, todo mundo já sabe. Toma a tua cara. Xiu. Xis, me dá o dinheiro aí, deixa eu fazer um negócio aqui. Legal, legal, dá. É, dá aqui, abre a carteira aí, deixa eu fazer do jeito aqui que tem que ser feito. Sabe, mas dá um ódio, que eu não quero ouvir discurso teu, porra. Quero fazer o bagulho acontecendo da maneira que tem que acontecer. Tô até rouco. Amo, amo. Então, tem uma parada assim, que hoje eu já não tenho muita paciência, não. Mas eu tive que conquistar, por quê? Porque eu vi que se eu gritasse, não ia dar bom. Entendeu? Não ia dar bom. Então, eu tive que chegar no sede e falar, ó, galera, é o seguinte, eu não acredito nisso, não vou fazer legal, vamos negociar? Vamos chegar no meio a meio? Então, muitas vezes, eu tinha que defender uma tese de mestrado pra pessoa, o porquê que aquilo não tem que ser feito daquele jeito. Total. Só eu ser parte daquela realidade, ter vindo daquele lugar, não bastava. Não era o suficiente. Eu tinha que defender. Entende? E geralmente, você tem que chegar e falar, pô... Hoje, já não. Eu já chego e falo bem assim, olha, eu não acredito nisso, não vai ser legal, não quero fazer, vamos tentar achar o meio termo? E é uma coisa que veio com o tempo. Veio com o tempo. Exato. Porque você começa, porque no começo é aquele medo, né? Meu Deus, nunca mais vão me chamar pra trabalhar. Se eu abrir minha boca, eu nunca mais sou chamada pra trabalhar. Eu nunca mais sou chamada pra trabalhar. Hoje, eu sou assim, se não for pra ser do jeito que seja digno. Não é que você quer. Exatamente. É retratar uma realidade. Exatamente. Tem que ser digno. Porque o que acontece, dependente de qualquer coisa, seja de favela, seja de qualquer outra realidade, tem pessoas ali que elas vivem aquilo e aquilo tem que ser o mais verocímil possível. Até porque a gente conta histórias de pessoas. Se ninguém se identificar, tá contando pra quem? Tá contando pra quem? Tô massageando o meu ego, entendeu? Então eu sempre brigo nessa. Então, antigamente eu defendia a tese de mestrado e hoje, como no meu trabalho eu sou muito CDF e tudo mais, e nos bastidores isso corre também, acho que a galera fica mais… Me respeita um pouco mais. Até porque se você resolver falar, é porque você pensou muito antes de trazer aquilo. Exatamente. Da forma que eu vou trazer aquilo, a forma que eu escolhi pra trazer aquilo. Então, nunca é uma imposição. Eu nunca chego assim, porque eu respeitar os espaços de todo mundo, respeitar quem tá ali dirigindo. Ah, não vou fazer. Ah, porque não gostei. Aí isso pra mim, Ah, meu filho, vai pra terapia. Se não gostou, né? Agora, ah, não gostei por causa disso. Não, vamos conversar. Entendeu? Então eu sempre chego pro front. Eu acho que é interessante isso, isso, aquilo. Criar o diálogo. Criar o diálogo. E questionar o que a gente tá fazendo. E questionar, exatamente. Será que isso é? Pode ser assim? Muitas vezes até eu tô em dúvida. Assim, eu vejo que aquilo não tá legal pra mim, mas eu também não tenho uma puta ideia genial. Eu chego, cara, vamos tentar achar meio um termo aí. Você é um pouco do seu, um pouco do meu. Total. Às vezes eu tenho diretor que tem que... É o seguinte, você não oferece nenhuma bandeira minha, nenhum lugar que eu defendo racial, de vivência humana. Vambora. É coisa de capricho de cena. Fala, olha, é o seguinte, vamos fazer assim, eu faço uma tua, você me dá um take, eu faço um meu. Na montagem, você vê o que fica melhor. Total. Então eu vou negociando dessa forma, porque eu não tenho interesse nenhum. E aí tua mãe falou, todo mundo tá de saco cheio. Clara, eu no set de filmagem, eu falo assim, gente, eu só quero fazer ir embora pra minha casa. Sim. Não quero ficar aqui olhando pra cara de vocês. Tá todo mundo com vontade de ir embora. Eu fico mais com vocês do que com a minha mãe. O cara chega em casa e olha pra minha mãe. Todo mundo tem o mesmo objetivo. Entendeu? Que é ir embora. A gente quer fazer da melhor forma pra ir embora. Pra ir embora, entendeu? Pra ir embora, pra pegar o lanchinho lá e comer no carro, sacou? Então eu trabalho muito dessa forma, no diálogo. Vamos tentar achar o melhor pra obra, não pra mim. Total. Porque tem muitas vezes que eu falo, puta que merda, isso vai me deixar num buraco. Mas se é bom pro filme, o que eu tenho de verdade? É isso. E você faz personagens super leves, né? Sempre. Começou, pra quem não viu, Sócrates. Foi a estreia do Christian no cinema. E assim, gente, personagem leve, simples. Só light. E ali? Como assim? Como você chegou? Como é que foi esse entendimento com a câmera? Como foi de cara viver um personagem tão denso? Como é que foi isso? Gente do céu, essa história também é muito boa de contar. Gente, leve. A mãe morre, descobre não sei o quê, tem uma péssima relação com o pai. Tudo, tranquilo. É aquele filme de família, que você senta domingo, na sessão da tarde. Você assiste e fala, ah, quero assistir o águas pretas não viar. Você questiona a tua vida inteira. Não, você questiona a sua vida inteira, aquela ali. Aquela ali, até eu fiquei assim, até eu falei, gente, que loucura isso aqui. Pra mim, Sócrates foi um vômito. Eu até falo hoje. Se fosse pra voltar, pra fazer exatamente aquilo que eu fiz, eu não consigo fazer. E eu acho que é bonito ali, uma coisa, é, se você, qualquer coisa que você veja do filme, você vê que é muito puro. Você tava fazendo sem amarra do que veio de conversar com câmera, que a gente acaba viciando. Viciando, é. A gente sabe como fazer, a gente sabe como valorizar. E é bonito, qualquer coisa que você vê do filme, que não necessariamente você sabia onde a câmera tava, como conversar com a câmera. Tem uma cena em específico, que é bem no inicinho, que é você limpando o banheiro, que dá pra ver que você não tinha intimidade com aquele lugar. Não, E é maravilhoso pra história. Que hoje, eu tenho certeza que você faria valorizando o rosto pra câmera. O quê? Oxi, minha fala, pra ganhar 15 segundos de tela. Oxi, arrastar. Oi. Fala. Tudo bem? É. Eu já ia limpar assim, ó. Ah, fala comigo. Oi. Ah, não, gente. A gente aprende muito essas coisas. Porque eu não tinha, Clara, é muito doido que eu não tinha nenhum tipo de noção de cinema. Uhum. Aquilo era muito puro. O Alex, que era o meu diretor, ele chegava pra mim e falava assim, ó, só faz. O Joãozinho, que era bailarino, que ele é o fotógrafo, ele também é bailarino, fazia acrobacias pra me filmar, porque eu também, né, de uma certa forma, até mesmo, às vezes, fugia da câmera. Então, ele, ó, ele tá te filmando de algum lugar, ele tá te filmando. Só faz o que você tem que fazer. Nossa, mas começou bem pra caramba. Uma estrutura que tava favorável. Isso foi muito bom pra mim. Isso foi muito bom pra mim, pra eu entender, sabe, aquilo. E a minha entrada no Sócrates foi muito engraçada, porque eu já tava nesse esquema de trabalho, de isso, daquilo. Eu tinha conseguido estágio no tribunal, então eu tinha parado de trabalhar na praia, conseguiu estágio no tribunal. Meu Deus. E tava dando aula no projeto social, fazendo essa escola no tribunal. E aí, abriu, é, é, abriu testes pra esse filme. E era um filme B.O., Baixo Orçamento. O Alex, ele tem... No Amor. No Amor. No Amor. O Alex, ele tem mãe brasileira, ele é americano, ele tem mãe brasileira, ele sempre teve uma relação muito grande com o Brasil. Ele se formou na faculdade, falou que era fazer um filme. Vendeu tudo que ele tinha e veio pro Brasil com 20 mil dólares. Simples assim? Simples assim. Você só tinha essa pressão? Só tinha essa pressão. Legal. 20 mil dólares, veio fazer um filme no Brasil. Legal, legal, legal. Maneiro. Não, porque era 60 mil reais, assim, era puro no amor, era no amor. E ele tinha uma vontade muito louca de fazer. Ele começou a abrir testes lá na Baixada. Então, aí, teste, teste, todo mundo. Aí, ó, tá rolando um negócio de um filme aí? E você não faz esse negócio de teatro? Tá rolando um negócio de um filme? Falei, não, gente, é teatro. Negócio de câmera não é pra mim. Eu nunca me vi na televisão, A gente não... Pessoas pretas ainda por cima não tinha. Ah, não, você é de teatro. Não, o negócio é teatro, gente. Negócio de câmera não é pra mim. Não sei fazer, acabou. Aí, vai lá, ó. Passou na televisão, na TV Tribuna, passou que tá tendo teste. Não, não vou, gente. Vou fazer o que lá? O pessoal vai... Olha, filas e filas, que o teste era no Museu Pelé. Meu Deus! Filas e filas, gente, vindo daqui de São Paulo, de todo canto, pra fazer esse filme. Não, imagina, eu acho que eu vou ficar lá no sol pra fazer isso. Não, nem vou... Não entendia nada. Aí, foi quando o Alex, ele começou a procurar talentos nas escolas públicas. e eu tava dando aula no projeto. Aí, tem um dia que ele chegou lá e falou assim, ah, gente, olha o seguinte, eu tô fazendo um filme, né, e quero saber quem aqui quer fazer o teste. E chegou na sala de aula que eu tava com a minha turma. Aí, todo mundo, ah, eu e eu... Aí ele, tem beijo gay. Aí, todo mundo, abaixou a mão. Não! E a gente tá falando de, tipo assim, cinco anos atrás? Tipo, seis anos atrás? Seis anos atrás. A gente tá falando de seis anos atrás. Tem beijo gay, todo mundo abaixou a mão. assim, aí eu boto o V, né? Que loucura. E aí, foi quando ele olhou pra mim, porque eu também não tinha me candidatado, né? Aí, vem você fazer o teste. Falei, não! Né? Não, não sei fazer, não. Não, vem, vem, é só um teste. Vem, vem. Falei, lá e fiz. Aí, fiz justamente a cena da mãe, que é a primeira cena do filme, né? Fiz a cena da mãe, aí depois ele me chamou pra um outro teste. Aí, depois ele me chamou pra um outro teste. Aquela coisa de callback, callback de infinito. clarinha, foi uns dois meses de callback. Não, não. Aí, tá vendo? A gente volta pra história da tortura. Exatamente. Uau! Você acha que... Que tanto ele tinha que testar, já tinha visto todos os anos, de todas as formas. Chega! Todo jeito! O cara quer callback? Nossa, eu não entendi aquilo, achava um porre. Eu achava um porre, porque ele... Eu não fazia... Era o mesmo personagem. Eu sinto por você. Nossa, eu entendo. E é sempre o mesmo texto. Sempre. O quê? Sempre! Meu Deus do céu, eu olhava pra aquilo e falava, como pode, né, gente? O que eu tô fazendo aqui? Cadê? O que eu tô fazendo aqui? O que eu escolhi? Essa profissão? Nossa! E eu fazia tudo isso. E aí, foi quando chegou... Eu não tava trabalhando no mentor, eu não tava trabalhando no tribunal ainda. Eu tava na praia e tinha conseguido o estágio do tribunal. Sim. E aí, foi quando eu tava num ônibus, saindo do tribunal, indo pra escola de teatro. Foi quando ele me ligou. Aí, eu atendi na hora. Eu falei assim, ó, escuta aqui, não tem como eu ficar fazendo teste pra você, não. Chega, deu. Tá? Eu arrumei emprego agora, minha vida tá... Não tem como mais que eu... Não tenho mais esse tempo livre. Ele, não, tô te ligando pra te oferecer o papel. Ah, não quero mais. Agora, não quero mais. Aí, eu, o quê? Aí, olha, eu vou pensar, mas eu acho que não... Vou pensar! Três meses de teste. Três meses de teste. Corra! Aí, ele ficou puto comigo. Moleque, você tá recusando o protagonista do meu filme. Eu também tô com você aqui agora. Cinco minutos. Nossa! Cinco minutinhos aqui. Não, eu também ficaria puto comigo. Obrigada. Porra! Foi isso que aconteceu. Ele chegou nessa, aí eu peguei, fiquei assustado que ele gritando comigo, falei, nem quero saber desse cara não. Ele ficou sete dias, uma semana, uma semana, e me ligava, e me ligava, e me ligava. Ele me fez sair do tribunal. Corretíssimo! Foi na porta da minha casa, falou com a minha mãe. Nunca errou. Nunca errou. Demorou, tentando acertar. Agora a gente tem você. Nossa, nunca errou. E você gostou do cinema? Você gostou da linguagem? Ou você aprendeu, tipo, ah, tô fazendo, mas ok. Eu aprendi a gostar, eu aprendi a amar. Eu sempre fui bicho de teatro, eu aprendi a amar. Sabe por que eu aprendi a amar? Eu cheguei no Socrates, foi o meu primeiro set, aí eu vi aquele tanto de fita crepe, aquelas coisas todas bagunçadas, eu comecei a rir. É isso aqui, isso aqui nunca vai dar certo, gente. Como assim? Eu tive que falar, eu olhei pra uma, tinha que fazer uma cena que eu tinha que olhar pra joia da mãe, me emocionar. Só que eu não podia olhar pra joia da mãe, eu tinha que olhar na camisa do cara, enfim, pra dar a leitura que eu estava olhando pra joia. E eu achei aquilo surreal, comecei, gente, isso aqui não é pra mim, não tem como. Aí eu comecei a ficar puto, aí eu comecei, tinha que repetir várias vezes, teve um dia que eu cheguei pra ele e falei, você não tá gostando, você fala, cara. Ô meu Deus, tadinho. Você não tá gostando, você fala. Só porque tava repetindo. Porque tava repetindo. Não tá bom, ele não tá achando bom, ele tá pedindo fazer de novo. E eu não sei fazer. Cara, é assim, é quando acabou Sócrates. Que foi, eu imagino que deva ter sido a virada da tua vida. É virada, é virada. Eu liguei, eu falei pro Alex, a gente tava almoçando, eu falei assim, falei, é o seguinte, eu fiz teu filme, você tem seu filme, eu nunca mais vou fazer esse negócio de cinema não, tá? Eu não vou, eu não vou, isso aqui é uma loucura, isso aqui é uma apiração, entendeu? Não tem como. Aí ele, ha, 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 ah, você vai morder sua língua, mulher, moleque, você vai morder sua língua, moleque. Aí eu falei, não vou morder não. Correto. Não vou morder não. E às vezes eu reclamava demais, ele chegava pra mim e falava assim, cala a boca, moleque, vamos fazer esse filme. Perfeito, perfeito com esse amigo dele. Cara, ele ia assim, ele me trazia pra realidade, assim, ele é muito sincerão. Então a gente tinha muito essa loucura. Então, aconteceu isso, e aí, de feito hoje, tô aqui, né? E quem hoje, hoje, e quando você começou, ou ambos, foi uma referência pra você falar, eu posso chegar lá. Eu, eu, eu me vejo ali, e essa pessoa me inspira a ser melhor. Seja no teatro, no audiovisual, o que quer que seja. Cara, eu tenho, assim, a gente sempre tem várias referências, né? E, e, a esses assuntos. É bom, é bom fazer podcast com amigo, porque a gente... Genial, eu tô muito à vontade, gente. É muito bom, porque a gente fica muito à vontade pra contar as coisas. mas, a gente chega no, 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 na galera que a gente é ídolo, lá e chega lá, vai trabalhar, vê que não é meio assim. Então, tive muitas desilusões, assim. Todos nós. Muitas pessoas, assim, eu, acho que uma das maiores referências, cara, foi o Lázaro Ramos, assim, e que é, que um cara que é baiano, é um cara que veio pra, pro Rio de Janeiro, sabe? Veio tentar a vida, fazer teatro, fazer arte, é um cara que hoje tá aí. Então, eu acho que era a maior referência, porque era o nome que chegava também. Porque tem nome que não chegava. Tem nome que não chegava. Sim. Muitos amigos, pessoas de teatro, muitas pessoas que eu amo, mas o Lázaro, sim, foi uma, uma pessoa que você olhava, eu lembro do Lázaro fazendo foguinho, no, naquela novela. Que é, é, Cobras e Lagartes. Cobras e Lagartes. Obrigada, gente! E você olhava assim, falava, caramba, eu gosto desse cara, poxa, eu me vejo nesse cara, eu me vejo, então, é, e ele sabe, obviamente, mas ele, ele teve o poder de inspirar muita gente, cara. E como foi? Você fez Sócrates, você tinha 17? 15. Você tinha 15? Eu tinha 15 anos. Meu senhor Deus, tá, como foi na sua cabeça, depois de mais velho, vendo o resultado de Sócrates, ser indicado a um prêmio, nada mais, nada menos, que com o Joaquim Fênix? Como é que foi isso na sua cabeça? Você, concorrendo com? Com, como assim? Como foi? O pior, é que eu fui pra lá, e foi, assim, eu não entendia nada, eu não falava inglês, eu não falava nada. Não sei problema, é a experiência, é a sinergia de estar lá. Cara, foi, eu tava com a minha mãe, no mercado, e aí, o que acontece? Eu tenho uma amiga, que a gente sempre compartilha coisas, ai, fulano foi indicado a PCA, sabe? Sim. Aquela fofoca boa? Sim. Fulano foi indicado, não sei o que, fulano foi indicado, então a gente sempre compartilha, ai, ai, amigo de tal, vamos, vamos, vamos interagir, vamos falar, vamos ligar pra fulano, então a gente sempre tinha essa, essa relação. Aí ela me mandou um, que tava assim, atora brasileira indicada ao Oscar do Cinema Independente, que era um site do Terra. E eu olhei assim, eu falei assim, eu falei, ah, quem deve ser, amigo nosso, que foi indicado, cliquei, abri minha foto, no meio do mercado, gente, que é isso? Então quando você mostrou pra minha mãe, minha mãe, que é isso? Eu falei, não sei mãe, vamos lá. Quando é que a gente nunca faz sentido, nunca faz sentido, tipo assim, sabe? Tá errado. Aí você começa a achar que é alguém do filme, não é você, e tudo. Ou então que alguém fez e te mandou, tipo, exatamente, pra zoar, né, você nunca acha que é você. Aí depois eu fui no Instagram, Christian, você foi indicado ao Spirit, aí o Alex me ligou, você foi indicado, eu falei, como que é isso, Spirit, o que é, da onde veio, você tá indicado com Joaquim Fênix, eu falei, quem é Joaquim Fênix? Eu não sabia. O melhor de tudo é isso. Eu não sabia quem era essa galera, eu fui pesquisar essa galera, pô, a galera de Hollywood, cara, e eu olhei, eu falei, o que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui, gente? Jesus! O que que tá acontecendo? E aí, fui pra lá também, assim, foi uma loucura, fui pra lá, quando eu cheguei lá também, aquela galera toda, aí você via, gente, eu adoro aquela mulher, esqueci o nome dela, ela tava no tapete vermelho, ela andava, o cachorrinho dela andava, ela parava, o cachorrinho parava, a... Não sei se eu consigo te ajudar. Glenn Close. Glenn Close. Tava lá passando com o cachorrinho dela, e você via a galera de Hollywood, as pessoas se tornam reais, né? As pessoas se tornam reais, cara. Isso é absurdo. As pessoas se tornam reais, e você começa a ver, e fala, meu Deus do céu. Então foi uma coisa assim, na Praia de Santa Mônica, um puta de um evento. Porra, só. E aí eu falei, eu não vou. Aí eu comecei a achar, gente, eu tô aqui, tô feliz de estar aqui, mas eu não vou ganhar o prêmio. Aí eu comecei a ver uns vinhos lá, a menina chapava de vinho. Chique, gente. Chapava de vinho, era comida, era vinho. Aí tinha uma hora que eu comecei a ficar meio... Aí o Alex, para de beber, se você for lá pegar o prêmio, você vai falar o quê? Gente, eu tô amando esse Alex. Ele não, maravilhoso. Perfeito. Ele tirou o vinho da minha mão, falou assim, você não vai mais beber, que você tem que ir lá para dar o discurso. Não vou ganhar, já tô feliz de estar aqui. Tanto que eu tava tão, já meio animadinho com o vinho, que quando anunciaram, aí vem uma câmera na sua cara. Aquele episódio de Friends do Joey, esperando o... Isso! É exatamente isso! Mano, exatamente isso. Aí vem a câmera da sua cara. Depois eu fui ver, que eu fiquei até com vergonha depois. E aí quando anunciaram o Itaum Rock para ganhar, aí eu... Parabéns! O que era para ser, tipo... É, tipo... E por que todos fizeram isso? Tava o Christian lá, tipo, yes! Eu estava torcendo para você! É isso aí! Tipo, como se eu estivesse torcendo para ele. Sacou? E na realidade é assim, eu tava meio assim, eu tava feliz por estar lá. Claro! Entende? Pra mim já era o prêmio estar lá. E foi aí que você sentiu, tipo, minha vida mudou? Foi aí? Ou antes já tinha rolado uma coisa, tipo, um momento, esse insight de eu sair da baixada, caçula de seis, minha vida mudou para sempre? Foi aí que rolou esse estalo? Eu acho que... Não, eu acho que foi... Eu acho que foi... Nesse momento mesmo que você falou, não de quando eu saí de casa. Porque quando eu saí de casa mudou, mas assim, era dificuldade, mas eu já passava dificuldade lá. Aham! A única diferença que eu tava passando foi longe da minha família. É uma nova dificuldade! Um novo cenário de dificuldade! Mudou só o cenário, assim, né? Mudou um pouco só o estúdio. Tem rindo de nervoso, mas é... Era mais dificultoso, mas era perrengue. Mas acho que mudou aí, porque eu comecei a ouvir lá em Los Angeles e não, e foi muito doido, porque assim, eu tava... Quando eu fui... Porque o Sócrates, a gente... O New Spirit foi quatro anos depois do Sócrates, já tinha feito 18 anos. E nessa meio tempo, quando eu tinha filmado o Sintonia, quando eu fui indicado, eu já tinha filmado o Sintonia. Eu tava um pouquinho mais entendendo essa coisa, mas é aquilo. Filmou, ninguém sabe que existe, ninguém sabe de quem é você. A gente nem sabe se vai, de fato, ver a luz do dia. Exatamente, se ver... Exatamente, não sabe qual que vai ser essa. E aí, eu fui conhecer a Netflix na época, que o cara lá queria me conhecer, eu fui lá. Então assim, foi uma coisa meio doida. E a galera falando do meu trabalho, falando, poxa, eu assisti, o seu filme me emocionou e tudo. E eu falei, puta, cara, aí mudou, porque eu comecei a ver que aquilo ali não era só um trabalho que eu fiz, aquilo ali tinha uma responsabilidade, existe uma responsabilidade sobre aquilo. E existe uma responsabilidade social, de posicionamento quanto artista, sacou? Porque no teatro, a gente tem essa responsabilidade social, a gente faz teatro, mas se a peça é ruim, amiga, a peça é ruim. E tira de cartaz, E acabou ali, e foi. E acabou. E tira de cartaz. E como você faz um filme ruim? Nossa, é. Daqui a 10 anos. Gosto nem de pensar. Tá lá ainda. Tá lá ainda. Nossa senhora. daqui a 10 anos, vai estar lá de novo. Não, não quero. E o tipo vai falar, nossa, eu não sei se vai existir Twitter daqui a 30 anos. A gente espera que não. Mas vai ter... Eu espero profundamente que não. Vai ter gente falando assim, nossa, lembra o surto que foi fulano fazendo esse filme? Imagina, eu fico imaginando esses... Não, não pensa, não vamos pensar por aí. É verdade. Pera aí, agora eu quero anunciar um quadro, que é o Tricotando com Clara. Meu Deus. Vai entrar o nosso chazinho. Gente! É o seguinte, você pode escolher qual chá você quer. Você quer chá de climão, que você vai contar histórias de quando o clima pesou. Você pode escolher chá de amizade, que você vai contar a história mais maluca que você já viveu com o melhor amigo. O chá de exagero, mentiras que contam sobre você e todo mundo acredita. Ou o chá de perrengue, confusões em viagens. Você pode escolher climão, quando o clima pesou. Amizade, história mais maluca de viagem com amigos. Ou não necessariamente de viagem, mas isso com um amigo. Exagero, mentiras que contam sobre você e não são verdade, obviamente. E chá de perrengue, confusões em viagens. Qual você quer compartilhar com a gente? Ai! Ai, tem uma, tem uma que eu, tem uma que eu, ai, não, nem posso falar essa. Mas eu quero essa agora. Caraca, não posso falar essa. Eu vou tentar. Vai me contar depois. Eu vou te contar depois. Gente, é climão com amigo. Que é um climão. Climão, história do clima que pesou. Amizade, história maluca que você viveu com um amigo. Exagero, mentiras sobre você que contam e obviamente não são verdade. E perrengue, confusões em viagens. Gente, calma, deixa eu tomar água. Toma um chá, aproveita. Toma um chá. Aproveita, vamos aqui, ó. Isso aqui é só pra registro, tá gente? Não tenho ideia de um tricota. Isso aqui é só registro. Pra gente ambientar essa nova temporada, a gente vai ter elementos. Entendeu? Perfeito. Bom, eu vou no perrengue. Conta, adoro. O perrengue é o seguinte, eu, uma época, minha mãe tava um pouquinho mal de saúde. E aí, eu peguei e falei assim, falou, poxa, eu moro tão longe da minha mãe, eu vou comprar um carro. E aí, até aí, tudo bem. Aí eu liguei pra um amigo, falei, poxa, fulano, eu quero comprar um carro. Aí ele, cara, tem um amigo meu. Não, amigo não. Amigo não. Continua. Tem um amigo meu que, nossa, ele tem, ele vai te vender e é no precinho e vamos lá. Falei, é nesse que a gente vai. E a gente foi. No precinho? No precinho, cara. Nesse que a gente vai. E aí, ok, tudo bonitinho, fui lá, escolhi o carro, fechamos o negócio, fiz o pix, o negócio na hora, tal. Nem tinha pix, mas fiz o negócio na hora. E aí, aconteceu, tudo mais e tal. Eu peguei o carro, levei esse meu amigo em casa e eu ia descer pra casa da minha mãe. Já, direto. O carro parou de funcionar na casa do menino. Não, ele deixou só o tempo de, tá, que bom. Aí, eu falei, putz, não, não vamos dar o jeito, dar o jeito, aí se é normal, se é normal, acontece. Meu amigo, né? Dá uma beleza, ok. Aí, peguei, deixei ele lá e desci com o carro pra casa da minha mãe. Aí, tava acontecendo o que? O chá de bebê do meu irmão, que ele ia ter bebê. E aí, eu cheguei de carro e todo mundo, nossa, olha ele, tá com o carro. Bombando. Bombando. Aí, o chá de bebê vai, vem, volta, aí chega a hora de ir embora. Mãe, eu levo a senhora pra casa. Pra que que oferecer? Ela já não tinha entendido. Eu levo a senhora pra casa. Cara, cheguei, botei, enchi o porta-malas, aquelas coisas, limpar a casa, que a gente tava numa casa de piscina. Você ainda foi encarregado pra levar as coisas embora? E ver as coisas embora. Não, meu carrão, claro. Claro. Eu tava com o meu carrão. Desculpa, me perdoe. Tu acha que eu ia passar a vexar? Me perdoe. Mano, ok, todo mundo dentro do carro, minhas irmãs. Gira a chave, cadê? O carro não liga. Não, aí não vai ter como. Aí passei uma vergonha em minha mãe. Meu Deus, acabou de comprar o carro. O comentário da mãe é o que dói, né? O que dói, cara. Podia ser de qualquer pessoa. Podia ser seu irmão, mandava pro cacete. Tava tudo bem. Pois é, você xinga, você fala, cala a boca, você não sabe de nada. Mas o da mãe é o que dói, cara. Aí aconteceu isso. Aí faz as coisas no carro, o carro não liga. Aí eu ligo pra esse meu amigo, ele, não, só fazendo a chupeta. Valeu. Não, tem essa. Cara, você nem pega no achado de fenda. E aí aconteceu isso, aí eu peguei e liguei pro dono do carro. Peguei pro dono do carro, falei, aí, aí, não, troca a bateria que tá tudo certo. Aí eu peguei e falei, ok, eu ia comprar a bateria. Fazia quanto tempo que você tava com esse carro? Horas? Horas, horas. Troca a bateria que dá certo. Falei, cara, acabei de comprar. Valeu. Tem que trocar a bateria. Não, mas é isso. Aí eu peguei e liguei pro mecânico, falei, no dia seguinte vem com uma bateria nova. Aí o cara abriu o carro e falou pra você, nossa, nossa, você tem sorte que esse carro não pegou fogo na estrada com você? Eu falei, o quê? É, você tem sorte. Eu falei, gente, aí eu liguei na hora, não, vamos lá, vamos lá no carro, você quer? Ah, não, manda o carro de volta. Não, vou te dar o dinheiro de volta. Eu falei, não, tranquilo, beleza, não vou te dar o dinheiro de volta, não, vou te dar um outro carro. Não, tranquilo, porque eu ainda tava na necessidade do carro. Tranquilo, esperei, 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 você tava usando o outro ou você só tava sem carro mesmo? Eu tava sem carro, só sem carro com o meu dinheiro preso. Legal. Esse meu amigo, não, relaxa, que é ponta firme, é ponta firme, é ponta firme. Eu falei, fulano, esse carro vai me dar um calote, fulano. Aí aconteceu, menina, essa história é um pouco pesada. Não tem problema. Aí aconteceu a situação bem doida da vida, né? E aí fui lá pegar o carro, aí o cara falou, ah, não sei o quê, que não dá, não sei o quê, não sei o quê lá. Falei, ah, então me dá meu dinheiro. Não, eu não devolvo o dinheiro. Você vai me dar meu dinheiro. Aí meu amigo já ficou louco, ah, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. Calma aí. Peguei, liguei pro amigo meu, falei, fulano, precisamos dando um apavoro aqui no cara, cinco minutos. Precisamos dar um apavoro no cara. É um apavoro mesmo. Mano, o cara ligou, ah, que não sei o quê, não sei o quê lá, não vou dar, ah, beleza, então vamos nos encontrar em tal lugar. Menina do céu. Aí esse meu amigo, ele não tem nada a ver, não é envolvido com nada. Não tem problema. Fingiu que é, resolveu. É assim, cara, ele era mais ator que eu, cara. Ai, que bem. Gente, ele dava baile. É aí que a gente percebe a qualidade, o talento. A qualidade, o talento. O cara entrou na parada, entrou no personagem, que não sei o quê, que não sei o quê lá, porque eu vou desenrolar com fulano de tal, não sei o quê. Soltou uma gíria, fez um gesto, tá bom. tá bom. Aí ele chegou, ah, o bagulho é o seguinte, o bagulho é o seguinte, se você não resolver, entendeu, nós vai pra aquela situação e você vai dar um pau nele. Apontou pra mim. Aí eu falei, o quê? Eu não, eu não, eu não. Eu falei, vai ter que cobrar, vai ter que dar um pau nele. Eu falei, cara, não bate nem barata, cara. Não. Gente, aí eu comecei a rezar, clarinhar. Puta que pariu, você criou a situação e você que começou a rezar. Eu comecei a rezar pro cara pagar, pra ele não ter que apanhar, porque eu ia ter que bater. Sacou? Olha que loucura. Gente. E aí, nossa, cara, aí foi loucura. Aí esse meu amigo, ele se empolgou um pouco demais, ele chamou mais gente, pra enrolar, pra, 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 o sustinho virou um apavoro. O sustinho virou um apavoro. E um monte de gente que também não tinha nada a ver, mas que tava lá na situação. Gente, eu juro por Deus, quando eu precisar de ator bom, eu vou ligar pra esse meu amigo. É isso. Gente, vocês estão entendendo o que é esse quadro? Como a gente já começa essa temporada? Vocês entenderam? A partir daqui, gente, é só pra frente. É só pra frente. Já começando a temporada com uma história dessa, pra mim é incrível. E cara... Agora... Que loucura. Acabando o chá. Pode ficar com o seu chá. Ah, pode ficar com o chá. Não vou devolver. Não vou devolver. Tudo bem, desculpa. Você, sendo um ator negro, que se identificou e se mostrou disposto a representar e levantar uma bandeira e segurar o rojão e segurar o rojão de tudo que viria. Como é que você encara hoje? Você acha que as pessoas estão mais abertas a receber a realidade? As pessoas estão mais abertas a ouvir? Ou a gente tá numa coisa muito superficial ainda, que as pessoas fingem que estão ouvindo e a gente tá só fazendo bonito? Cara, eu acho que assim, a gente já teve nesse momento da galera achar que tava fazendo, fingindo bonito e tudo. E até passava assim, sabe? Mas agora tá começando a doer. Tá começando a doer. Essa máscara, essa película já não faz mais sentido se você não faz algo efetivo. Então eu acho que a gente tá começando um caminho agora de letramento racial, sabe? Um caminho das pessoas começarem a entender. E letramento racial, sabe o que é muito doido? Que é uma coisa que eu brigo muito. Tem muita gente que é negro, vai dar palestra sobre não sei o que, não sei o que, lá da negritude. Gente, isso é importante, é importante pra caralho, mas assim, é só isso que tem pra mim? Vocês querem o quê? Um coach? Me paga, porra. Oxe, eu dou curso, faço as aulas bonitinho, dou bronca de professor, bato na mão. Agora, aí me chama pra fazer... Poxa, eu tenho uma carreira, eu fiz vários projetos legais, eu estudei, tem uma bagagem interessante que eu posso compartilhar de vivência de ator, de vivência de cinema, de vivência de teatro, e o pessoal quer que eu fale só de negritude. É preto, tem que falar de negritude. É isso, sabe? Então, é num lugar assim, e aí as pessoas cobram, e quando vê um preto que não tem letramento racial, o pessoal quer descer a lenha. Cara, não é descer a lenha. Quanto tempo, a gente foi, até pouco tempo atrás, era normal fazer piada com o nosso cabelo. E a gente ria, e a gente mesmo fazia. Era normal. Você entendeu? Por que que era normal? Porque a gente não tinha letramento racial, porque nos foi negado acesso à informação, nos foi negado acesso a tudo durante muito tempo. Uhum. E aí você quer olhar um preto, ah, você não sabe. Cara, não sei. E aí? Qual que é o problema? Automaticamente, por você ser negro, você tem que vir com uma Wikipédia de toda a história. E não é assim. A gente tá começando a ter letramento racial. A gente, nós pretos. Uhum. Entendeu? E branco, que nunca se deu o trabalho de procurar. E agora eu vou fazer uma pergunta muito pessoal. Quando eu me refiro a atores, você prefere ser tratado como ator negro ou ator preto? Isso é uma dúvida minha. Como eu lido com a nomenclatura? Cara, existe uma coisa, assim, essa questão da nomenclatura sempre é um... Sempre vira uma discussão. E você começa a ver ideias. Porque, na realidade, isso é mais... Isso parte de um lugar mais de senso demográfico. Uhum. De senso... É demográfico? Que fala? Sim. De senso. Sim, sim. É mais escalas pra entender... É... Pra entender quantas pessoas vivem naquele lugar. Sim, sim, sim. Naquela região. Então, isso é... criado muito nesse lugar de... Ah, é isso ou aquilo. E isso é uma questão? Ou é tipo, tanto faz, me respeitando, tá aqui? Não, pra mim, pra mim, eu não tenho problema. Você pode me chamar de negro, você pode me chamar de preto. Eu falo que eu sou um ator preto, mas é porque eu gosto de falar. Mas... Me chamam, ah, ator negro, negritude, pretitude. A gente tem negra ali e preta agiu. Sacou? Então, é uma parada que... Mas tem muita gente que tem esse lugar. Não, eu sou preto, eu sou isso, eu sou aquilo. E é um lugar de respeitar. Porque isso, na realidade, foi mais uma coisa criada de um lugar de... de blocos de você entender onde tá cada fulano, onde eu consigo também agregar também pretos que não são retintos, ou pessoas que têm a descendência preta e têm a pele muito clara, que é o colorismo, que já é um outro assunto. Sim, sim. Então, muitas vezes, essas coisas, elas vêm e separam a gente de uma forma e causam uma confusão na cabeça, mas eu não tenho problema. Eu acho que a minha vida, a minha pele, as minhas coisas, as minhas vivências, as minhas cicatrizes, elas dizem muito e dizem, sabe, tudo que eu sou hoje, sabe? Bom, eu vou ler pra não errar. Segundo a lei 145.32, assinada pelo Lula em 2023, torna a injúria racial crime inafiançável. Enquanto o racismo é entendido como um crime contra a coletividade, a injúria é direcionada ao indivíduo. O que que você pode me dizer de experiência? O que é o racismo estrutural no que você vive tendo a realidade que você tem e o que é o racismo direcionado a você? Cara, o racismo estrutural, ele tá, ele assim, ele tá em todo o momento. Em todos os momentos. Ele tá da hora que eu acordo à hora que eu vou dormir. O racismo estrutural, ele tá num lugar onde eu, eu sinceramente, ai, que eu já ia ir no assunto. Fica à vontade. Eu cheguei a te contar, mas deixa que é, deixa abaixo, deixa abaixo, deixa abaixo. Mas assim, o racismo estrutural, ele vai nesse lugar de as pessoas entenderem que eu não sou capaz, vai em todos os testes que eu recebo, a maioria é personagem na linha de, ah, é preto, pobre, de periferia. O racismo tá no lugar de quando é assuntos que tem a ver comigo, eu não sou chamado pra decidir. O racismo, ele vem em muito desses lugares que você olha e você fala, caramba, por que que eu não tô lá? O racismo tá no, no, o racismo tá no Instagram, onde atores pretos são menos seguidos. O racismo tá na, na, na rua. Quando a gente, mesmo você vestindo a melhor roupa, as pessoas sempre vão achar que você é um favelado ou você é, e problema nenhum ser um favelado, mas no, no modo pejorativo do pensamento. As pessoas vão achar que você vai assaltar, você acha que você tá se achando, o racismo tá no lugar de quando você vai se posicionar, você tá achado como agressivo no seu ambiente de trabalho, principalmente no cinema. Entende? Então, o racismo estrutural, ele está nesse lugar e todo dia a gente enfrenta isso. Todo dia a gente enfrenta isso, todo dia a gente tem que ouvir coisa e falar, porra, caramba. Entende? Então, eu convivo com isso todos os dias. É um lugar assim que eu olho e eu falo, puta, sabe, às vezes a gente tem que não pensar pra não sofrer. Sabe? Racismo direcionado a mim, vários, na internet vários, vários. Tem gente que não entende, tem gente que chega e fala, eu não sei nem, eu não vou nem citar exemplos, não vou nem citar exemplos específicos, mas tem muito, a internet hoje está muito difícil. Podia explodir tudo e começar de novo. Explodir tudo e começar de novo. Concordo. Porque a galera se esconde muito e eu não tenho paciência. Concordo. Agora mudando um pouco a vibe, eu tenho um quadro que se chama Novo, apenas respostas erradas. Ô, Glória! Bom, vamos lá. Eu vou fazer perguntas pra você e obviamente você responde de forma errada. Vamos lá. O primeiro é bom, o primeiro é bom. Conta pra gente como é que você ficou rico somente por conta da Lei Roualet. Cara, eu, na real, sou amigo do Lula, né? Ah, tá. Eu sou amigo do Lula, pessoal do Lula. Peguei e falei, pô, Lula, não tô conseguindo assim, tô tendo muito gasto com a minha casa em Miami e tudo mais e tal. Tá difícil, fui pra Trancoso. Todos. olhei aquela praia, queria comprar aquela praia. E tava difícil? E tava difícil. Ele falou, Christian. Eu não sei o que tá o Lula. Ele falou, não, relaxa que o dinheiro tá na conta, vai lá, só pegar o teu cartão da caixa no benefício e pronto. Aí caiu lá, três milhões, cara. Entendi, entendi. Sério. Agora vem cá, a gente, esse aqui é importante, presta atenção, veio o ator, veio o ator. O Ethan Hawke ganhou um prêmio na categoria em que você foi indicado. Hum. ele é o novo inimigo do povo brasileiro? Com certeza, com certeza, com certeza. Você comemorou só pra disfarçar? Eu comemorei pra disfarçar, tu acha que eu tô, tu acha que eu ia ficar feliz? Ufa. Pô, eu saio de casa, eu arrumo a mala, eu boto minha melhor roupa, eu ligo lá na Prada, eu falo, pô, me manda uma roupa aí pra eu chegar lá que eu vou pegar a roupa do Brás. É até com calor aqui. E aí, o que acontece? Chego lá, chego lá, calma aí, vou reformular essa pergunta. Vai lá. Essa é a resposta. eu saio da minha casa, me preparo, falo lá, avião, chego lá, mando para o aeroporto porque eu vou chegar no aeroporto. Lógico. Que devido. Ligo pra Los Angeles. No Jatinho. Ligo o pessoal de Los Angeles e falo pra fazer um, que nem o Corredor da Rainha pra me receber lá. chego lá, sento, aí dão o prêmio pro cara. Tem que mostrar que é atriz. Não entendi, porque não teve a terceira garra mundial depois disso. Não entendi ainda. Foda essa galera, né, gente? Pelo amor de Deus. Comente a frase. Aceito crítica. Ah, também não fico quieta. Comente. Sério? Sim. Nossa, cara, eu... A gente faz uso. Respostas erradas, Christian. A resposta errada. Não a crítica, faz de novo. Ai, esse pessoal que não parece nem só no quadro. Comente a frase. Aceito crítica, mas também não fico quieta. Acho que sim. Todas as críticas, elas são... muito boas. Claro. Eu acho que são. Pessoas que entendem muito da coisa. Sempre. A galera que entende o horror. E eu fico quieto, cara. Porque o pessoal é todo inteligente. Porque a gente não entende, né? Eu não entendo. O pessoal escreve umas palavras difíceis também, né? Tipo, ai, força da natureza. O que é isso? Um ré. Realmente... Isso é tsunami. Ai, gente. Pelo amor de Deus. Fisca força da natureza. Ai. É, como que eu... É, então acho que... Não tem como a gente interpretar além. Exatamente. A gente tem que aceitar. A gente tem que aceitar. E tem que ficar quieto. E tem que ficar quieto. Claro. Sabe, porque se a pessoa tá descendo a lenha... Ela tá correta. Ela tá correta. É isso. E você foi ruim. E você não se esforçou. O suficiente pra galera... O user 39158. 58, é. Exatamente. Não foi suficiente. Não adianta o seu Flick estar feliz com você. Pelo amor de Deus. Não. Não importa. Não importa que ele tá feliz com você. O que importa é o user 358. É isso aí. Bom. Ai, gente. Dá até um suador. Você, agora falando das glórias. Certo, né? Você entrou na lista do Forbes Under 30. Eu não sei como. Christian. Olha o tanto de coisa que a gente já falou de você. Até que como você não sabe? Como isso impactou a sua vida? Isso impactou a sua vida? Isso mudou alguma coisa? Opa. Isso mudou alguma coisa pra você? Eu, Christian, olhou no espelho e falou... Eu sou foda. Eu cheguei em algum lugar. Ou não mudou nada. Cara, eu achei legal pra caramba, assim. Foi joia. Não foi joia, porque eu nunca vivi nesse lugar, assim, sabe? A muda, né? Muda porque você fala... Poxa, caramba. Isso é mais um lugar de respeito. Isso é mais um lugar de que a gente tem que estar lá mesmo. Entende? Porque, assim... O meu processo criativo... Eu fico sem dormir, cara. Eu não durmo. Eu me excluo. Eu não vou em festinha. Eu não vou em nada. Enquanto eu tô filmando, eu não existo pra ninguém. Te entendo. Sacou? Minha mãe até fica brigando comigo. Às vezes eu não ligo pra ela e tudo mais. Gente... Mãe? É você? Não me liga. Não fala comigo. Isso aqui... Porque eu tomo no processo... Mas é o mesmo discurso sempre? Mas não... Ah, esqueceu que tem mãe? Não. É a mesma coisa. Esqueceu que tem mãe? Eu vou esquecer que tem filho também. Mãe? Gente! Esse episódio tá sendo terapêutico pra mim. Aí meia hora depois, manda outro áudio. Manda assim... Hum, comprei tal coisa. É. Sim. Aí minha mãe... Você vai vir sexta-feira? É isso. Engraçado. Aí eu já vou no segundo áudio, né? Isso aqui. Ignora o primeiro. Porque se for entrar em guerra, eu perco. Não, a minha me liga. É sério? Ela briga comigo por telefone. Porque é pra saber que eu tô ouvindo. Nossa! Pra ter certeza que eu tô ouvindo. Minha mãe mandou um áudio. Se eu não ouvir, ela mandou outro áudio pra falar que eu não tô ouvindo aquele áudio. Ah, não. Nem ouvi o meu áudio, né? Tá bom. É podcast. Mamãe, é podcast. Nossa. Mamãe? Podcast? Jesus. Continua. Me empolguei na mãe. Não, mamãe é... Você pensa muito bom, né? Que você some nos processos criativos e foi... Exatamente. E quando eu ganho um prêmio, eu falo, meu, alguém tá vendo isso. Porra, tá valendo a pena tudo isso aqui. Tá valendo a pena. E é legal, tá com tanta gente também que tá inovando e tudo. Cara, é um prestígio. E esses lugares, a gente tem que ficar muito orgulhoso. Eu fiquei muito orgulhoso. Porque foi uma parada que apareceu do nada. Do nada. E aí você vê, porra, Neymar, Anitta. Você vê a galera que... Que é uma galera que, assim... Que já tá na cara que vai sair. Entende? Você vê o João Gomes. Você vê uma galera... É isso que é o Gil do Vigor. São coisas prováveis de estar lá. Coisas prováveis. Tem uma galera que você olha e fala... Óbvio. Com certeza vai estar lá. Em algum momento. Aí, do nada, eu... Eu falei, poxa, que legal, cara. Então, mudou muita coisa, assim. Hoje, quando eu vou fazer um teste, eu falo, meu, vocês têm certeza que você vai me testar? Eu sei. Aí eu levo debaixo do braço, assim, ó. A Forbes Underturny. A Forbes Underturny. Tem certeza? Tem certeza? Eu sou a Forbes Underturny. Você vai me testar? Achei chique. Mas eles testam mesmo assim, né? Que saco. Gente tóxica. É. Ô, gente, eu tô zoando... Ó, eu tô zoando, hein. Daqui a pouco o pessoal não ficar me cancelando aí, não. Entende? Porque eu estou zoando. E se me cancelar, eu não tô nem aí. Mentira. Papinho. Tudo papinho. Caiu no papo do ator, não lembra. Qual você sente que é o próximo passo, já que você fala que existe um avanço, pra que a gente veja cada vez mais pessoas pretas nas telas? Qual você acha que seja o próximo passo pra que a gente normalize e pare de ouvir em projetos que tem protagonismo preto? Ai, tô fazendo isso só pela cota. Qual você acha que seja o próximo passo? Existe um próximo passo? O próximo passo, que eu acho que é entender muita coisa, tem acontecido no Sintonia uma pegada muito interessante, que é mais pessoas pretas em sala de roteiro, mais pessoas pretas no front, em chefes de equipe. Isso tem mudado completamente o rumo do nosso projeto. Entende? A gente acabou de lançar a quarta temporada e tem sido uma quarta temporada elogiadíssima. A gente chegou em números onde a gente nunca tinha chegado, em lugares que a gente nunca tinha chegado e foi por conta disso, porque a gente começou a entender que existe uma parada de pertencimento. Ainda é um meio muito branco. É. Entende? Mas eu acho que o caminho é esse, Clarinha. Eu não consigo contar a tua história. Só você consegue contar a sua história. Sacou? Então, é que o povo, as pessoas também têm essa, 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 sejam honestos também. Tipo, eu não sirvo pra contar essa história, então eu não vou contar. Tem coisa que eu, Christian, já recebi, convite, que eu falo, olha, eu não vou saber fazer isso. Mas vai ter alguém que vai saber fazer muito melhor do que eu. Entende? Porque eu não tenho esse domínio. Claro. Então eu acho que é sentar e ter isso. Então, eu acho que nesse lugar, a gente vai conquistando, porque é dar o dinheiro na nossa mão que a gente vai saber fazer coisa de direito. Total. Não tem muito segredo. Então o próximo passo é a gente ocupar esses espaços, a gente arrombar essas portas. Uhum. Entende? Isso vale pra tudo. Todos os streamings, Rede Globo, Record, SBT, não sei nem se pode falar aqui. Pode, fica à vontade. Esses lugares hoje... Não temos restrições. Não temos restrições. Graças a Deus. Amém. Se eu soubesse, eu tinha falado mais. Vamos deixar restrições, então. Não, mas é esse lugar de entender que pra você ter um projeto que, de fato, conte aquela história, você precisa ter pessoas que têm domínio daquela história. Então eu acho que é uma parada que a gente vê começando, acontecendo um pouco ali no Sintonia. Isso eu tô falando não que está começando no Sintonia, não. Não, claro, claro. Mas que eu tô vendo essa transformação no Sintonia e tô achando muito bonita. Sim, sabe? Você sente que a cultura de periferia, ela é tida como marginal porque coloca em frente à câmera uma realidade que as pessoas não querem ver? Exatamente. Porque a gente sempre foi escanteio, né? Sempre foi escanteio. Então assim, tudo aquilo que era feio, agora tá na frente das câmeras. Entende? E eu acho que tem uma parada que é o seguinte. Hoje também ficou bonito, bonito falar gíria, é bonito ser de favela, é bonito cantar funk, dançar funk, é bonito ir no baile funk. Então assim, e é lindo mesmo, é maravilhoso. Mas aí você vê playboy que… Foi gurmetizado. Foi gurmetizado a parada. Você fala, ô filho, ok, é muito fácil eu ir aqui, eu ir aqui. Vou no baile funk aqui, vou no Elipa. Mas aí eu vou dormir no Morumbi. Óbvio. Aí é fácil, né? Porra. É fácil. Realidade dos sonhos. Você tá ali na favela. Você vive o melhor dos dois mundos. O melhor dos dois mundos. Aí você tá ali na favela, acordar na favela, viver a favela, respirar a favela é outra situação. Tem os bônus e tem os ônibus. Claro. Tem muita coisa que tem que lidar todo dia, sabe? Você sai de casa e não sabe se vai voltar, porque a polícia é truculenta, tem a questão do crime organizado. Tem tudo uma questão que você tem ali que se adequar a sobreviver, não tem apoio do governo, se não tem políticas públicas, tem que pegar dois, três, quatro ônibus e um metrô pra conseguir chegar no seu trabalho, entende? Então assim, hoje acontece isso, mas deu luz e é a realidade, cara. O pessoal não vai cantar, não vai falar, não vai mostrar o que não é. Pra gente começar a se encaminhar pra um fim dessa conversa, calma que você ainda vai ter um desafiozinho no fim. Ô gente! Calma, segura. Eu quero perguntar, eu quero fazer uma junção de coisas. Primeiro, como o Nando surgiu? Como ele impactou a sua vida? E se você imaginava que o Sintonia ia falar de perto com tanta gente? Cara, o Nando, ele, eu acho que assim, em questão de criação, né? O Sintonia também surgiu de uma forma muito doida pra mim, mas falando especificamente de criação, eu acho que ele surgiu muito das vivências, assim, sabe? Porque é aquilo, se a gente nasce em favela, a gente tem amigos e tem pessoas, então eu vejo que o Nando é um pouquinho de um, um pouquinho de outro, de todo mundo que eu conheci, de todo mundo que eu vivi, amigos e tudo. Então, acho que é uma junção de tudo isso, assim, sabe? E esse impacto todo que o Sintonia tem, eu não imaginava. Eu não imaginava e não imaginava que o meu personagem fosse ser tão querido, assim. Porque o que eu queria, na realidade, e foi minha briga desde o começo, é não é só porque ele está no crime que ele vai ser um sanguinário, um psicopata. Que ele se resume ao crime. Exatamente, que ele se resume ao crime. Não, gente, esse cara, esse cara tem família, esse cara tem filho, esse cara tem o seu calcanhar de Aquiles, esse cara, ele chora, ele sofre, ele sente dor, ele tem medo, sabe? Ele tem coragem, ele tem muitas coisas que todo mundo tem. Pra mim, o interessante não era apresentar o crime, a gente tem um monte de projeto aí que fala sobre criminalidade, mas era apresentar o dilema e o que faz uma pessoa dessa cair no crime. Porque é uma coisa que eu sempre repito. O Nando, ele tem uma inteligência tão grande que se ele tivesse oportunidade, ele seria CEO de uma empresa. E por que não foi? E por que não é? Porque vários Nandos que estão aí não têm oportunidade, não têm políticas públicas dentro da periferia. vão ter muitas coisas que fazem com que esses jovens, eles realmente tenham um futuro digno, entendeu? E acabam caindo. Então, eu sempre quis mostrar essa humanidade desse personagem. Tanto que o Nando é um personagem que tem menos tempo de tela, tem uma coisa ali que... Tudo bem, existe um certo pudor, né? Pra falar, mas o que eu sempre quis mostrar ali era esse lugar de que por que que esse cara, ele é quem ele é. O por que que esse cara tá nesse lugar. E é isso que eu quis mostrar. Eu acho que esse foi o ponto também que o Sintonia ligou muito com o público. Porque todo mundo começou a se reconhecer, principalmente o pessoal de favela. Todo mundo tem uma amiga, que nem a Jussara, louca, que briga com todo mundo com cada filha. Sim. Todo mundo tem, sempre tem os amigos crentes que baixam na tua porta pra te levar pra igreja todo santo dia. Nossa, chega a ser irritante, cara. Mas tem os amigos que ali não desistem, né? Que é os amigos que estavam no baile ontem, mas hoje tá na igreja. Tem, favela é assim, cara. Favela é diversa, é plural. Favela é colorida, entende? Essa coisa de... Aquelas coisas escuras que usam pra retratar a favela. Eu tenho um amigo meu, o Walter Regge, que ele é sensacional. Você tem que trazer ele aqui um dia. O Walter, ele é sensacional. E ele fala muito... Christian, essa coisa, eu tomo só na minha laje, tem só na favela. É colorido e tudo. E é verdade, cara. O pessoal pinta a favela como se fosse uma coisa que não tem perspectiva de vida. Então assim, o Sintonia liga muito nesse lugar porque a gente traz o colorido, a gente traz as contradições, a gente traz a menina aqui que vende maconha e depois é presa e vai lá e vai na igreja. O menino tem o sonho de ser funk, que hoje ser MC de funk virou um... A idealização... A idealização era o jogador de futebol. Sim, total. Porque quando eu era pequeno, você tinha que ser jogador de futebol. Hoje não, hoje é... Era menina estar na novela e menino jogador de futebol. Exatamente, era essa coisa. Hoje é ser MC de funk. Então aproxima muito da galera porque todo mundo tem um sonho, entende? Então acho que esse foi o grande boom, assim, do Sintonia. O Sintonia fala muito de sonho, né? Ele traz muito realidade, mas ele fala também na dificuldade o que é sonhar, o que é encarar empecilhos pra sonhar. Eu sou muito fã, gente. Eu não vou me prolongar, senão aqui eu vou... É, obrigado. Pra gente encerrar, Christian... Não, chora que você ainda tem... Não vou chorar. Ah não, esse negócio aí é do capeta, cara. Calma, calma. Ó, você superou muita coisa pra chegar onde você tá. E agora a gente tem um minuto da sabedoria. Em um minuto. Quem seria o Christian hoje sem ter feito tudo que você fez quando você era só um garotinho? Valendo. Sangue de Jesus tem poder. O Christian hoje seria uma pessoa que, obviamente, teria uma dignidade, porque eu tive uma boa criação. O Christian hoje seria um cara que estaria estudando pra ser alguma coisa, seria um cara que estaria, né? Fazendo alguma coisa pra transformar o contexto, o seu contexto, a sua realidade. Pra dar um futuro melhor pra sua mãe, que é o seu bem mais precioso. O Christian hoje seria o mesmo menino sonhador. A única diferença é que ele... Poucas pessoas saberiam que ele existe, né? Mas as mais importantes. Então, eu acho que o Christian hoje, ele é... Eu acho que o Christian de hoje... O Christian de... Ixi, é o Christian de hoje ou o Christian de ontem? Ih, lasqueira. Calma, vou até parar. Quem seria o Christian de hoje sem ter feito tudo que você fez quando você era garotinho? Ah, entendi. Voltei. Então, o Christian de hoje, ele é um cara que, assim... Ele continua sendo o Christian do passado, com muitos sonhos. Mas hoje, ele tem a possibilidade de realizar. Então, o Christian de hoje, ele... Ele seria uma pessoa de muita luz, cara. Em 55 segundos, com uma leve roubadinha pra ler a pergunta de novo. Mas eu acho ótimo o como essa conversa se encaminhou. O quanto a gente pôde trocar. Porque a gente tem vivências muito diferentes e muito parecidas ao mesmo tempo. Sim, sim. E que bom iniciar esse novo processo com você. Que bom trazer esse papo tão honesto pra gente começar essa nova temporada. Só posso te agradecer por ter aceito o convite. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu tô achada nessa cadeira. Eu amei. Muito obrigada. E agora, gente, a gente precisa... Sem vocês. A gente precisa encontrar eu, Christian e uma amiga nossa. Exatamente. Não vou dar nomes. Não vou dar nomes. Não, secretes. Mas pra gente fazer fofoca. Exatamente. E são fofocas, ó. E são fofocas, assim, recheadas. Que vocês iam adorar saber. Cada fofoca dura 20 minutos pra ser contado. Não é assim, aquela fofoca. Ai, fulano... Não, 20 minutos só pra contar a fofoca. Pra gente conseguir organizar isso. Um beijo, gente. Se despeça, por favor. Obrigado, gente. Muito obrigada por ouvir até agora. E é isso aí. Tamo junto a nós. Obrigado, Clarinha. Te amo. E a quarta temporada já está disponível. Torcendo por uma quinta. Eu, como fã, torcendo por uma quinta. Eu também, porque eu não quero perder meu emprego. Pois, pronto. Estamos todos torcendo pela mesma coisa. Bom, muito obrigada por terem assistido até aqui. Por estarem com a gente em mais uma temporada. Se inscreve. Ativa o sininho. Estamos em todas as redes sociais. Arrasta pra cima. Tem notificação. Tem atualização agora que estamos de volta nos perfis. Estamos em todas as plataformas de áudio. Estamos de volta. E até o próximo Sem Nome Pode.